E quando começa a dizer vai lá atende o telefone. Ah, não tem um álbum legisimo. Não, deixa eu falar. A metrada tá tremendo por algum motivo. Ah, é o OVNI passando. Com certeza é o OVNI passando. É, é o OVNI passando. Peguei a hora, às vezes você não cavou tudo. Legal, você nem pegou a pá que apareceu ali. Você nem pegou a pá. Você já escavou tudo? Pronto, já vou pegar aqui o estregão. Viu? Pronto, eu vou colocar as flores e você fica aí. Viu, Miguel? Já vou para o lugar da luz. Vou botar aqui as flores. Não, só tem que botar em três, né? Só tem três pessoas importantes para receber flores. Tem de telefone. A gente já fica preparado para atender de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atenha o telefone para ter o objetivo. Atenha o telefone. Vamos lá, ele já caiu. Agora só a esperança vai ser pronta. Deixa eu ligar aqui a luz. Vamos lá. Vamos lá e vai chegar o barulhinho. Vai chegar o barulhinho. Cadê o Waren? Eu não estou vendo. Olha o Waren. O Waren vai te pegar. A gente. Oi, extraterrestre. Otário. Eu vou limpar o lixo. É. Na verdade, eu acho que... Vai ser bateria, vai ser bateria, vai ser bateria. Eu já vou terminar aqui. Terminei. Substituir as baterias. Aí, meu... Aí eu já vou indo para o carinha onde o carinha vai aparecer. Eu já vou indo para onde o carinha vai aparecer. Aí eu já chego lá. Tá, Miguel. Não, Miguel. Meu Miguel, como a gente vai fazer como você já fez o final 2 e a gente fez o 3, a gente vai fazer o final 1 agora. Entendeu? Eu só me falar com ele aqui. Vou só me falar com ele aqui agora. Pronto. Eu já fiz o negócio. Onde estou? Onde estou? Obrigado por vir. E, infelizmente, pelo que a gente pediu, vamos precisar apagar só a memória. Memória. Basta... Tá. A gente vai apagar, junto com qualquer lembrança de evento de Tônigues. O que se tornou ao primeiro sem mais nenhum. Vocês estão animados? とか... E, infelizmente, eu já fiz o ano que o time é, infelizmente, é, infelizmente... o mesmo Não, eu já fiz o próximo O segundo é, infelizmente, eu já fiz o próximo é, infelizmente, строim, no mim. Abertura